A campanha do presidente Jair Bolsonaro afirma que houve mais de 150 mil inserções de rádio a seu favor, que ilegalmente deixaram de ser transmitidas. Documentos que, segundo aliados do presidente, comprovam isso foram apresentados ao TSE. Você conferirá desdobramentos do caso. Bolsonaro esteve em Minas Gerais em um evento de campanha, junto ao governador reeleito Romeu Zema e apoiadores. Ele repercutiu o escândalo. O ex-diretor de uma importante instituição financeira revelou como o Partido Comunista Chinês usa recursos da empresa para ampliar sua atuação na América Latina e no Caribe. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está acusando dois cidadãos chineses de espionagem, envolvendo uma acusação contra uma empresa de telecomunicações da China. Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da NTD. Eu sou Emanuele Coure. Antes de continuarmos, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Hoje o debate público do Brasil foi dominado pelo chamado Radiolão, que é citado por parte do público como o maior escândalo eleitoral já ocorrido no Brasil. É alegado que, de forma ilegal, houve mais inserções de rádio a favor do candidato do Partido dos Trabalhadores do que a favor do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro comentou o ocorrido em um evento de campanha em Minas Gerais. Marco Schottkis, da NTD, traz os detalhes. Recapitulando, o caso veio à tona na segunda-feira. Quando o ministro das Comunicações, Fábio Faria, fez um pronunciamento junto de Fábio Weingarten, chefe de comunicação da campanha do presidente. A campanha do presidente Jair Bolsonaro teve, a menos no Brasil, 154.085 sessões de rádio. Isso é uma grave violação do sistema eleitoral. Ele afirmou que isso vinha de uma auditoria que apurou a situação. O ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, ao receber a denúncia de se não haver provas, aludiu a possibilidade de má-fé e deu 24 horas para que material probatório fosse enviado. Ontem, o TSE recebeu da campanha de Bolsonaro o material onde se alega que há provas vindas de um programa de monitoramento das rádios, exibindo que inserções pró-Bolsonaro teriam sido omitidas, privilegiando o Partido dos Trabalhadores. Material probatório foi vazado ao público online. Há exemplos específicos nele, citando rádios por nome. Na sequência, o agora ex-servidor Alexandre Machado, que trabalhava no TSE com propaganda eleitoral, foi exonerado de sua função. Em um documento da Polícia Federal, datado de hoje, ele diz que foi escoltado para fora da corte e que acredita que tenha perdido o emprego por ter alertado falhas de fiscalização quanto à propaganda gratuita, várias vezes desde 2018. Machado ainda confessou um exemplo recente, dizendo que recebeu um e-mail de uma emissora de rádio. Nele, é dito que a rádio admitiu não repassar 100 inserções favoráveis a Bolsonaro entre os dias 7 e 10 deste mês. Machado disse à polícia ter medo por sua integridade e ter se sentido vítima de abuso de autoridade. Pelo outro lado, o TSE diz em nota que o funcionário foi exonerado por suspeita de assédio moral, que suas afirmações eram falsas e criminosas, e que a pessoa superior a Machado negava que ele houvesse feito as várias denúncias de falha na fiscalização. A corte também publicou hoje que não é função sua distribuir propaganda de candidatos e que a fiscalização cabe aos partidos. Ou seja, que se houve problemas na fiscalização, isso caberia aos próprios partidos políticos. Não tem coisa errada no Brasil que não tenha dedo do PT. O que foi feito? Comprovado por nós, pela nossa equipe técnica. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu agenda de campanha em Minas Gerais, junto ao governador Romeu Zema, o deputado eleito Nicolás Ferreira e outros apoiadores. Ele repercutiu o escândalo e acusou o envolvimento do Partido dos Trabalhadores. Onde poderia chegar as nossas propostas, nada chegou. E não será demitido um servidor do TSE, que o TSE vai botar uma pedra nessa situação. Aí tem dedo do PT. É interferência, é manipulação de resultados. Eleições têm que ser respeitadas. Outros oficiais eleitos se manifestaram. O senador Eduardo Girão disse que a exoneração do servidor Alexandre Machado poderia confirmar a denúncia sobre as inserções de rádio. Ele acrescentou que pediu ao Ministério da Justiça proteção para Machado. O deputado Sanderson disse também que a exoneração do servidor era prova de processo burlado e pediu maior prazo antes do segundo turno das eleições. O deputado federal Paulo Eduardo Martins criticou a ausência de notícias sobre o caso em portais de notícias tradicionais. A palavra fraude chegou aos trending topics do Twitter com centenas de milhares de publicações, o que se atribui ao ocorrido. O INAD, Instituto Nacional de Advocacia, oficiou a Procuradoria-Geral da República, pedindo investigação de possível crime e adiamento das eleições. A China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. Em 1989, as troupes chinesas abriam o fogo em uma crowd of demonstrators em Tienanmen Square. Muitas das políticas sociais que o povo precisa só podem ser feitas se o Estado for forte. Só podem ser feitas se o Estado tiver comando. Era algo que convidava a uma nova investigação, sem a qual não parecia possível entender o interesse estrangeiro na disputa eleitoral. O Partido Comunista Chinês basicamente pensou que tinha o Brasil em seu pocket. Muita gente quer esquecer que a China é um país comunista. Quando você vê a união do Partido Comunista Chinês com partidos do Foro de São Paulo, imediatamente você sabe quais são os interesses. O interesse é dominar e controlar todo o continente. O que você acaba de conferir foi o trailer do segundo episódio do documentário da NTD As Eleições do Fim do Mundo. O primeiro episódio também está disponível em nosso canal. Caso você ainda não tenha assistido, confira. E caso você queira nos ajudar na divulgação desses documentários, você pode saber como através do QR Code na tela. Só lembrando, todas as doações feitas até o dia 30 deste mês serão revertidas na divulgação dos documentários. Ontem, o think tank americano Center for Security Free Society, especializado em ação estrangeira e crimes no continente americano, revelou através de uma entrevista que o Partido Comunista Chinês pode estar usando uma importante instituição financeira dos Estados Unidos para financiar seus projetos de infraestrutura em nossa região. A entrevista foi feita por telefone com Maurício Claver Caroni, ex-presidente do Banco de Desenvolvimento Interamericano. Esse banco, também conhecido como IDB, da sigla inglês, é uma instituição financeira internacional e a principal fonte de financiamento para a América Latina e o Caribe. Maurício Claver Caroni atuou lá de 2020 a 2022, quando foi demitido por alegações de envolvimento com outra funcionária da companhia. Antes de atuar como presidente do IDB, ele foi assessor de segurança nacional da Casa Branca durante o mandato do ex-presidente Donald Trump. O caso é que o IDB foi criado em 1959 pela OEA, a Organização dos Estados Americanos. Segundo Maurício, um dos objetivos do banco seria prevenir e combater o crescimento do comunismo na região das Américas. Isso vem da época em que o banco foi fundado, próximo de quando ocorreu a evolução cubana, que acabou instituindo o comunismo na ilha. Mas ele acrescenta que agora a instituição havia sido dominada pela China comunista e, em suas palavras, serviria hoje como um mordomo para os projetos de infraestrutura da China na América Latina e no Caribe. Essa informação é importante porque, primeiro, corrupção e interferências políticas são riscos comumente associados a projetos de infraestrutura da China, segundo o laboratório de pesquisa AidData e outras fontes. Depois, muitos desses casos de obras de infraestrutura da China já foram citados por oficiais americanos como riscos a nível militar para os próprios Estados Unidos. Ou seja, ele fala de um esquema onde os Estados Unidos acabariam por apoiar a estratégia de um país que tem como maior adversário e ameaça à China comunista, com aplicações para o Brasil e nossos países vizinhos. Em um ponto da entrevista, Cláver Caroni descreveu com mais detalhes as relações do Partido Comunista Chinês com o Banco de Desenvolvimento Interamericano. Vamos ouvir. Se você olhar o aumento do investimento chinês em projetos de infraestrutura da região, que agora estamos também familiarizando, foi feito com o apoio da IDB. Então, não é uma exageração de dizer que o crescimento chinês de infraestrutura e investimento estratégico em estratégia de infraestrutura da América Latina e do Caribe eram muitas das grandes projetos que foram co-finançadas pela IDB, de quais os Estados Unidos são um compartilhamento de 30% do Brasil. E falando em Ásia e comunismo, durante seu discurso em uma premiação, uma desertura da Coreia do Norte alertou aos cidadãos americanos que seu país pode estar tomando caminhos parecidos com a Coreia do Norte no aspecto cultural. Vamos conferir mais informações. Yeomi Park, uma jovem que conseguiu escapar da fome e opressão da Coreia do Norte aos 13 anos, recebeu este ano o Prêmio da Liberdade do Instituto Heartland, um think tank conservador americano. Em discurso durante a premiação, ela alertou os Estados Unidos que as tendências culturais estão levando o país para o mesmo caminho da Coreia do Norte. E como uma ativista dos direitos humanos, ela pede que os americanos protejam suas liberdades de ideologias comunistas. Na Coreia do Norte, as crianças comem até mesmo lama. É assim que é verdadeira fome e opressão. Ela disse ter achado que sua luta por liberdade tinha acabado depois de escapar da Coreia do Norte e sobreviver à escravidão sexual na China. Mas afirmou que sua experiência na Universidade de Colúmbia, em Nova Iorque, trouxe de volta memórias da ditadura. Na Colúmbia, eles dizem que eu não posso dizer a palavra branca, porque é opressor para algumas pessoas. Na Coreia do Norte, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Eles removeram palavras como direitos humanos, liberdade, livre mercado. Park diz que a cultura do cancelamento que prevalece é uma tática comunista para dividir as pessoas. E o professor diz para você que precisamos ficar acordados, porque os inimigos e a opressão sistêmica estão em todos os lugares. Exatamente o que o regime da Coreia do Norte faz, nos deixando paranoicos, fazendo pessoas não confiarem umas nas outras, dividindo as pessoas. Park disse que a promessa de igualdade do socialismo é uma falsa esperança para resolver a pobreza. As pessoas na América ficam tão obstinadas a pensar que, de alguma forma, a desigualdade é nosso inimigo. Você prefere ser pobre que ainda sofrer com a fome? Poder ascender é algo ótimo. A mobilidade na classe social, o inimigo é a pobreza, não a desigualdade. A audiência na cerimônia ecoou as preocupações de Park. Ela é um canário na mina de carvão para o futuro de todos nós que valorizam a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. E devemos perceber que a liberdade não é de graça. Se não pudermos falar sobre nossas diferenças e ter opiniões diferentes, onde isso vai parar? É muito perigoso, muito perigoso. Park diz que os americanos cresceram com liberdade, mas muitos não entendem o que isso realmente significa ou como é a vida sem ela. Ela tem a esperança de que sua história os inspire a preservar sua liberdade. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está acusando dois cidadãos chineses de tentar obstruir a justiça em uma acusação contra uma empresa de telecomunicações chinesa, que se especula ser a Huawei. É acusado que eles seriam espiões que tentaram obter documentos secretos. O procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, disse ser um dos três esquemas de Pequim para interferir em assuntos dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça não vai tolerar tentativas por qualquer potência estrangeira de minar o estado de direitos sobre o qual nossa democracia se baseia. Continuaremos protegendo fortemente os direitos garantidos a todos em nosso país e defenderemos a integridade de nossas instituições. Os acusados são os chineses Wu Xunhe e Jian Wang. Segundo a promotoria, eles tentaram obter informações que têm a ver com um caso contra uma empresa de telecomunicações da China, que para isso pagaram subornos a um agente dos Estados Unidos. Eles acreditavam que esse agente americano havia sido recrutado para trabalhar pelo governo chinês. Só que ele estava trabalhando como agente duplo para os Estados Unidos, sob supervisão do FBI. Embora os documentos judiciais não deem nome à empresa, uma pessoa familiarizada com a investigação disse que eles estavam tentando interferir em um processo contra a Huawei. A Huawei, maior fabricante de equipamentos de telecomunicações do mundo, foi indiciada em 2018 por supostamente enganar o HSBC e outros bancos sobre seus negócios no Irã, que está sob sanções dos Estados Unidos. Em 2020, outras acusações foram adicionadas ao caso, incluindo conspirar para roubar segredos comerciais de seis empresas de tecnologia dos Estados Unidos e ajudar o Irã a rastrear manifestantes durante protestos antigovernamentais em 2009. A empresa se declarou inocente. Um porta-voz da Huawei não foi encontrado para comentar o assunto e a embaixada chinesa não respondeu imediatamente a um pedido por comentários. Os promotores federais anunciaram, além disso, acusações em outros dois supostos esquemas, incluindo um esforço para intimidar e assediar um cidadão chinês para retornar à China. Como esses casos demonstram, o governo da China tentou interferir nos direitos e liberdades dos indivíduos nos Estados Unidos e minar nosso sistema judicial que protege esses direitos. Eles não tiveram sucesso. O Departamento de Justiça americano já acusou um total de 13 cidadãos chineses em três casos relacionados. Em um deles, vários oficiais de inteligência chineses foram acusados de tentar roubar informações confidenciais de tecnologia dos Estados Unidos, usando o Instituto Acadêmico como disfarce. No outro caso, um grupo de sete cidadãos perseguiu e ameaçou uma cidadã americana naturalizada por vários anos, eventualmente forçando-a a voltar para a China. Ontem, Rishi Sunak tomou posse como primeiro-ministro do Reino Unido, sendo o mais jovem primeiro-ministro britânico dos últimos 200 anos. Agora ele tem a tarefa de direcionar o país diante de uma crise econômica e da raiva crescente entre alguns eleitores. É o maior privilégio da minha vida poder servir ao partido que amo e retribuir ao país a que eu devo tanto. Rishi assumiu o cargo após a renúncia da agora ex-primeira-ministra Liz Russ, que ficou só seis semanas na posição. O outro ex-primeiro-ministro, Boris Johnson, decidiu abandonar a corrida para o cargo. E Penny Mordanty, ex-secretária de Defesa, que também disputa a vaga, não conseguiu garantir apoiadores suficientes para sua vitória. Rishi Sunak, de 42 anos, agora está no comando do país que precisa desesperadamente de estabilidade. Isso significa honestidade e responsabilidade, não conto de fadas. Mas quem é Rishi Sunak, o novo primeiro-ministro do Reino Unido? Sunak é o primeiro-premier do Reino Unido de ascendência indiana. Sua família migrou para a Inglaterra em 1960, quando muitas pessoas de ex-colônias britânicas se mudaram para o país, para ajudar na sua reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial. Sunak frequentou a escola privada exclusiva Winchester. Estudou filosofia, política e economia na Universidade de Oxford, e então conseguiu um MBA pela Universidade de Stanford. Lá ele conheceu sua esposa, a Chata Murti, filha do bilionário indiano Narayana Murti, fundador da IT Services Giant Emphasis. Antes de entrar para a política, Sunak trabalhou como analista para Goldman Sachs e depois se tornou sócio de dois fundos de investimento. Ele é tido como um dos membros mais ricos do parlamento e sua fortuna e passado em instituições de ensino renomadas foram o foco durante os debates televisivos. Sunak foi eleito ao parlamento em 2015 e cresceu exponencialmente no Partido Conservador. Em 2020, aos 39 anos, Sunak foi nomeado como ministro das finanças por Boris Johnson. Estou honrado por ser indicado. Temos muito a fazer. Em apenas algumas semanas, Sunak se deparou com a difícil tarefa de direcionar a economia do país quando a pandemia da Covid-19 começou. Eu disse que vou fazer o que for necessário. Ele prometeu fazer tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas durante a pandemia e desenvolveu um sistema de licença muito popular para apoiar milhões de pessoas em lockdown. Ele também esteve por trás de uma iniciativa que impulsionava o setor de serviços no verão de 2020. Em abril de 2022, Sunak teve que lidar com uma investigação da polícia por quebrar as regras de lockdown em junho de 2022. Neste mesmo mês, as suas finanças e de sua família foram amplamente investigadas, sendo revelado que sua esposa, uma cidadã da Índia, não pagou seus impostos ingleses por sua renda estrangeira. Isso por conta de seu status não domiciliado. Esse status é disponível para estrangeiros que não veem o Reino Unido como sua casa definitiva. Ela sempre seguiu todas as regras, pagou todos os impostos no Reino Unido e pagou impostos internacionais sobre seus investimentos estrangeiros. Mas ela reconhece que isso vai além de apenas seguir as regras. Essas alegações prejudicaram a imagem de Sunak e ele acabou resignando de seu cargo em julho de 2022, o que contribuiu para a queda de Boris Johnson como líder do partido e primeiro-ministro. E após a renúncia de Boris, Sunak acabou perdendo a corrida contra Liz Russ para substituir seu ex-chefe. Enquanto alguns dizem que um multimilionário é alguém fora da realidade, outros acreditam que Sunak é a pessoa que vai trazer alguma calma para a economia. Precisamos voltar para valores conservadores tradicionais. Afinal, foi provado que ele estava certo em seus alertas de que os planos fiscais de Trump arriscavam a estabilidade econômica. Sunak prometeu trazer integridade, profissionalismo e responsabilidade ao governo. Mas ele tem um grande desafio para tentar restaurar ou renovar a reputação do Partido Conservador, seguindo um dos períodos políticos mais turbulentos da história britânica. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Mas antes de ir, se você ainda não conferir o nosso documentário As Eleições do Fim do Mundo, confira. E caso queira nos ajudar na distribuição do documentário, você pode saber como através do QR Code na tela. Obrigada por assistir e eu te vejo na próxima. e eu te vejo na próxima.